Ah, já vou derrotar. Vamos lá, meus filhos, para acabarmos com essa vendinha. Vamos roubar. Oi, tia. Tem o cast... É o catiço que tá aqui na minha loja, meu Deus. Deus que me abençoe, sua praga. Arrancaram nossa pele e agora a gente acabou na pele. Ai, que bicho feio. Ai, até caí de sono. Quero chicletes, quero chicletes, tem chicletes. Chicletes, eu não tenho chicletes, não. Você sai da minha loja, bicho feio da pílula. Você quer sair? Você quer sair, tia? Você quer sair? Eu não sei o que eu tava falando. Calma, tia. Eu queimei meus amigos. Que isso, burro. Agora seus bichos queimados vão ficar no mundo inteiro. Calma, tia. Pronto, acabou com eles. Pronto. Eles estão vindo novamente, tia. Calma. Você não vai roubar minha loja, que é de piscina. Quer saber, tia? Eu vou para o zucato desse daqui. Tia chata, velha chata. Eu sou invencível. Isso que eu tô vendo, tia. Você vai ver por que eu peguei esse carro e joguei em você. Vou fazer o quê? Vou pegar esse carro e jogar em você. Prontinho. Agora eu vou chamar aquele aranha e eu venho. E você vai ver o que é bom pra tosse, calificina. Seu idiota. Tava cagando a tua cabeça ainda, idiota. Acabei com ela, súbditos. Toma. Valeu, talho. Alô? Ai, o minha aranha. Por favor, o minha aranha, venha até aqui. O carneficina invadiu minha loja. Eu meti bronca neles, mas ele pode machucar mais ou menos. Chama o Venom e chama todo mundo que puder. Ah. Ai, ai, aonde essa tia tá com a cabeça no mundo da lua que eu vou cuidar desse carneficina. Cara chato pra caramba, vilão mais chato do mundo. Quer saber? Eu vou chamar o Venom pra cuidar deles. Tu, 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 tu. Vai, atende, Venom, atende, cara. Quebra essa pro pai. Deixa eu ver se você... Alô, fala. O que que foi, seu idiota? Graças a Deus você apareceu, né, Venom? Então, Venom, eu tô falando com você aqui meio escondido porque meu celular ficou na minha mão. Venom, eu preciso que você acabe com carneficina. Eu quero. É, eu não, ele é vermelho. Ah, e o que que tem? Eu também sou vermelho e você quer acabar comigo, seu grandalhão? É, por isso que eu odeio vermelho. É, meus vilões são todos vermelhos e isso me deixa raiva. Ah, Venom, mas é a vida, né? Você tem que acabar com ele, senão eu vou falar pra aquela velha, a dona do mercadinho, ter uma noite especial com você. Ah, senhora Chen. Não, por favor, não machuca, senhora Chen. Eu cuido do mercadinho dele. Ela me dá chocolate e cérebros. Tá bom, então vai lá, vai lá, vai lá, senão eu vou acabar com a sua velhota. Ah, eu vou ter de matar aquele Kletos Kersed de novo. Pelo menos eu sei que a fraqueza dele é fogo. Tchau, aranha. Tchau, tchau pra você também. Ih-ha. Ai, droga. Vou pular daqui. Ainda bem que o meu simbiótico consegue fazer paraquedas. Eu tô aprendendo a fazer coisa com cor. Não tudo preto, tudo preto não. Agora fiz um paraquedas arco-íris porque eu respeito todas as diferenças. LGBT, QYZ. Ah, ah, ah. Ai, ai. Um bandido. Homem mau. Toma. Toma aí. Volta aqui, doidão. Quer saber? É melhor eu. Ah, nem eu quero die, mas die. Tá, agora eu tenho que ir a... Opa, moto. O quê? Estão os três juntos, era pra eu achar um de cada vez. Durante o vídeo. Ah, toma aqui. Opa, eles sumiram. Ah, carneficina. O que você quer comigo aqui, carneficina? Ele tá caladinho. Ah, para de me... Para de me bater, cara. Ah, o que eu tô vendo? Galera, vocês ouviram a voz do carneficina ali? É, sou eu mesmo, cara. Mas deixa eu falar. Otário, eu odeio você. Você é o maior vilão do meu vilão. E eu vou acabar com você dando um soco na sua... Sobe, 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 sobe. Trouxa. Volta aqui. Quer saber? Eu vou voltar e eu vou destroçar ele. Galera, deixa o seu like, porque nesse vídeo vai ser uma batalha entre o Venom e os carneficina em secretos. Vai ser muito legal. E no final do vídeo nós vamos colecionar todos os carneficina em secretos e vai ter uma super épica batalha. Então fica aí, eu também tô curioso pra saber o que vai rolar. Ai, cadê ele? Oh, ele tá ali. Ele tá coçando o tornozelo. Toma aqui então. Ai, bate na cabeça do stop. Quer saber que você odeia coisas vermelhas, né? Então eu vou roubar a tua porta. Otário. Sai. Sai. Toma. Trouxa. Eu continuo nela. Ah, eu vou acabar com você e você nunca vai achar os meus irmãos secretos. Uau, você não consegue me pegar. Canificina. Você não consegue. Ai, ai. Não consegue. Duvido. Eu consigo voar. Eu vou chamar minhas galinhas pra derrotar você carne. Oxe. Essa pousa por perto aí. Cadê ele? Canificina. Oi. Ah. Droga, eu errei. É você. Tô aqui, ó. Olha aqui. Agora eu vou acabar com o seu ponto fraco e você nunca vai encontrar meus irmãos. Toma. Quer saber? Eu vou tentar rodar com vocês uma vez por todas com o meu fogo. Fogo fato. Toma aqui. Vai nada. Peito atômico. Venoninho. Toma. Ai, não, 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 não. Ai, você acabou comigo. Sai. Ai, eu tô tendo dupla personalidade. Bipolaridade acontece em uma a cada três cidadãos do Brasil. Ai, ai. Cai aí no chão, vagabundo. Deixa eu morrer, peraí. Ai. Ah. Vejo. Ai, 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 cai de boa. Ai, cai. Olha só. Ô, Canificina. Você foi derrotado. Agora eu quero saber a localização do seu irmãozinho. Você falou que eu tô morto. Como que eu vou falar? Você tá quase morrendo. Ai, é verdade. Você nunca vai saber. Não joga fogo em mim. Não joga fogo em você. Não, 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 não. Toma. Agora fala, desgraçada. Tá bom, tá bom. Pinta no monte de chilead. Beleza. Valeu, trouxa. Ai, ai. Sai do cinto. Ah, vou roubar esse fiat punto. Ai, ai. Você pinta como eu pinto, amiguinho. Vamos indo lá pro monte de chilead. Pabllo Vitor. Pabllo Vitor. Pabllo Vitor. Pabllo Vitor. Sou uma diva little monster. Pra trás. O quê? Ai. Sou a velha monster. Ups. Parece que... Parece que o Canificina entrou no corpo de uma drag queen. Ai. Olá. Eu sou o Canificina LGBTQ. Você falou disso e eu lembrei agora. Ai, droga. É o Canificina do mal. Ai. O Canificina entrou no Pabllo Vitor. E agora... Ai, você tá aí. Leandro. Grandão. Ai. Volta aqui. Toma aqui. Você matou meu irmão. O quê? Matou meu irmão, bofe. Ai, não matei seu irmão nada. Agora vou pegar um palpito e vai... Toma. Eu não matei seu irmão. Eu não matei seu irmão. Eu simplesmente taquei fogo no inferno dele. Sabe o que eu saber? Eu tava brincando. O quê? Você estava num personagem e eu adoro fogo. Não. Vou matar o Fluor. Vou ter que passar por aqui. A única forma disso. Pronto, pronto, pronto. Qual é sua fraqueza, Canificina? Fluor, Fluor, Fluor. Fluor. Ah, então agora que eu descobri sua fraqueza. Ainda bem que você me comentou. Toma, Fluor. Ai, toma. Ai, eu tô pedindo. Pra ficar com o dente bem bonitinho. Peraí, peraí. Tô com o alinhamento dental. Eu vou fazer uma desarmonização na sua mãe. Ai, é prontinho, Canificina. Agora você está derrotado. Pelo nada, garota. Pelo Venom. Olha só, Canificina. Aonde está o seu irmão? O meu irmão? O último garrento. Que tem vários tentáculos. Parece um polvo. Ele está... Dentro da água, provavelmente, né? Isso. Como que você sabe? Está tirando palavras da minha boca. Tá bom. Adoro. Vamos lá no oceano pacífico, então. Vou pular daqui. Quando eu chegar lá, eu volto. Galera, olha que doideira. O Venom está colecionando todos os carnificinas secretos aqui no GTA V. Está sendo uma aventura muito engraçada. Então, fica até o final aí. Bora ver o último carnificina de todos. Ah, cheguei na praia. Ai, que saudade desse mar, dessa brisa do oceano. Agora, onde é que está o carnificina dos tentáculos vermelhos? Ele deve estar por aqui pela água, né? Carnificina. Onde ele? Onde ele vai sair da água agora aqui? Ali! O quê? O lar... Isso é uma mosca. Ele é uma mariposa. Libélula. É uma libélula? Ai, caramba. Como eu vou acertar? Libélula. E vai te dar um soco. Quando terra, toma, seu chocolatão. A fraqueza das libélulas são o cocô de passarinho e balas de neve. Ah, ah. Volta aqui. Eu tenho um cachorro. O cocô de passarinho atômico. Esse foi o mais fácil de todos, porque eu já sabia a sua fraqueza. Você não sabe o que acontece quando você me mata, otário. Aparece todos os seus irmãos aqui pra casa? Ai, você é muito esperto. Não acredito nisso. Toma aqui, ó. Lixo. Você é bosta. Bosta no esgoto. Olhos. Pulmões. Adoro cachorro. Pâncreas. Toma pra agarrar. Ah. Quem está ali? Não acredito que eu estou vendo eles. São os três irmãos. As três espiãs demais. E agora que eles estão juntos, eu posso incendiá-los com o poder da desgraça. Paltem aqui. Ei, seus otários. Eu derroto os três de uma vez só. Não. Au. 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 Socorro. Au. Nós somos invencíveis, pai. Ai, acho que não. Galera. O Venom derrotou todos os carnificinos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura até o final. Se vocês curtiram, deixe seu like, se inscreve. E tamo junto, até a próxima. Tchau.